O chat GPT, do ponto de vista da sintaxe, ele já faz textos que são várias vezes, em vários momentos, eles são. É muito difícil distinguir o que é dele e o que é de alguém, de um humano. É porque é generative pre-trained transform. Generative é que gera pre-trained porque é treinado em grandes volumes de dados. A capacidade de mexer com muitos bancos de dados permitiu um avanço gigantesco em relação aos sistemas de tradução que a gente tinha, por exemplo. Você pegar o seu smartphone, você está escrevendo, ele vai dizendo a probabilidade da próxima palavra. Eu vou, depois da nossa conversa, eu vou enviar um, daí ele vê a probabilidade de pôr um e-mail, uma carta, ele vai dando as opções para você. Porque ele, probabilisticamente, ele aponta a próxima palavra. A tecnologia transformer precisa, ela consegue entender mais as circunstâncias. Então, ela lê os textos de trás para frente, frente para trás, baixo para cima, tudo quanto é jeito. E ela, com isso, consegue entender mais o significado do que seria a próxima palavra. É por isso que ela constrói textos muito rapidamente, textos com sentido, sintaticamente precisos, coisas que para um computador até 3, 4 anos era praticamente impossível. O problema é que ele não está criando nada. Ele está fazendo uma recombinação de textos que estão no banco de dados dele, o que coloca problemas do tipo de propriedade intelectual. Aliás, está tendo uma greve, atualmente, em Hollywood, porque os roteiristas, por exemplo, de cinema estão nervosos. Porque o chat pega trechos que estão na internet, que eles escreveram, mas ninguém paga nada para eles. Como você não tem as fontes, o chat de EPT não tem, não te dá as fontes de onde ele tirou. É assim, a gente sequer sabe que tipo de banco de dados eles usaram. Veja vocês, é tão opaco, não tem transparência nenhuma, que a gente sequer sabe o que está lá dentro. Mesmo para fazer uma boa análise científica, acadêmica, lá na universidade, nós temos uma dificuldade enorme, você não sabe. E como é que você regula aquilo que você não conhece? Explica para mim. As novas tecnologias exigem uma regulamentação desde o início. Eu não gostaria que esses grandes modelos de linguagem, esses que estão na base do chat GPT, que eles se desenvolvessem sem regulamentação, como estão sendo desenvolvidos. Porque eles vão gerar o mesmo tipo de problema. Mesmo tipo de problema legal e social. Se você não colocar limites, a situação pode ficar muito feia. Porque eles são mais poderosos do que as mídias digitais. Legenda Adriana Zanotto